O CEMASA é de longe uma das melhores empresas do país. Há 40 anos cuidamos do meio ambiente das pessoas com o que existe de melhor e mais moderno. Somos a primeira empresa de saneamento ambiental a ter monitoramento via satélite. É por isso que quem mora em Santo André anda de cabeça erguida. CEMASA. Orgulho de Santo André. CEMASA.